Como atrair apenas aquilo que você quer para a sua vida. Muita gente diz que tenta usar a lei da atração, mas que só acontece aquilo que ela não quer. E aí a pessoa pensa que a lei da atração não funciona para todo mundo, menos para ela. Só que a lei da atração é uma lei. É como a lei da gravidade, ela funciona o tempo inteiro, quer você acredite ou não. Mesmo que você diga, eu não acredito na lei da gravidade, você não vai conseguir pegar uma bola de vôlei e atirá-la para o espaço sideral. A bola vai cair. Da mesma forma, não existe esse negócio da lei da atração não funcionar. Ou de uma pessoa não acreditar em lei da atração. Tanto faz se você acredita na lei da atração ou não. Ela funciona o tempo todo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar o que acontece quando você atrai algo que você não quer. E o que você deve fazer para atrair apenas aquilo que você quer. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se porque muito conteúdo como esse está vindo por aí para te ajudar a destravar a sua vida. O primeiro passo é algo muito simples, mas que a maioria não sabe. Ao invés de pensar no que você não quer que aconteça, pense somente no que você quer. É por isso que ter um objetivo de vida é tão importante. Você precisa saber o que você quer conquistar. O primeiro passo para atrair apenas aquilo que você quer é saber o que você quer. E admitir para si mesmo que você quer isso. Ter convicção do seu desejo. Por exemplo, você não quer ter dívidas. Só que você não pode pensar no que você não quer. Então o que é que você quer? Ter mais dinheiro. Só que muita gente acha errado querer ter mais dinheiro. A pessoa até diz que quer ganhar na loteria ou que quer receber um aumento do chefe. Mas lá no fundo, bem no fundo, se ela for sincera consigo mesma, ela vai admitir que ela acha errado ter muito dinheiro. Ela tem crenças de que ter dinheiro é algo do mal. E aí o que acontece? Ela não ganha mais dinheiro. E aí o que ela tem? Dívidas. Faz sentido? Você precisa saber claramente o que você quer. E você precisa admitir isso para si mesmo. Precisa ter convicção no seu desejo. Ele precisa ser um propósito inabalável. Quando eu estudava para concurso, eu coloquei isso como propósito inabalável. Eu dizia para mim mesma, eu vou passar em concurso, nem que eu tenha 70 anos de idade. Felizmente eu passei em concurso antes disso. Mas eu estava determinada a estudar até passar. Eu estudava mesmo quando no edital do concurso não havia vaga. E sim apenas cadastro de reserva. E eu via que algumas pessoas ficavam impressionadas de ver que eu estava me preparando para um concurso que não tinha vaga no edital. E eu pensava o contrário. Eu achava até engraçado o fato das pessoas acharem que eu não devia estudar. Porque na verdade eu pensava assim, o fato de não ter vaga agora não quer dizer que não tenha vaga daqui a alguns meses. Afinal, em um órgão, os servidores se aposentam. Basta um servidor se aposentar que eu vou ter uma vaga para ser nomeada. E foi o que aconteceu. Eu fui nomeada. Eu fui classificada em vários concursos. E em dois deles eu fui nomeada. E em ambos havia apenas cadastro de reserva. Ou seja, quando os servidores se aposentaram, euzinha fui chamada para tomar posse. Aconteceu exatamente aquilo que eu tinha convicção de que aconteceria. Eu sabia claramente que eu queria ser concursada. E eu mantive a convicção. A maioria das pessoas não consegue atrair aquilo que quer. Porque em primeiro lugar, não sabe direito o que quer. E em segundo lugar, não consegue ser convicto do seu desejo. Nem para si mesmo. O que você grava no seu interior, você experimenta no exterior. A sua mente possui duas partes. O pensamento e a manifestação. O seu pensamento é recebido pelo cérebro, que é o órgão da sua mente consciente, racional. E quando a sua mente consciente ou racional aceita o pensamento integralmente, ele é enviado para a mente subconsciente. Como eu já disse em outros vídeos, o subconsciente não discute. Ele simplesmente obedece ao comando da mente consciente. Ele aceita como verdade absoluta aquilo que foi repassado pela sua mente consciente. E ela traz aquilo para a sua realidade concreta. O homem se torna aquilo que pensa no decorrer de todos os dias. O seu subconsciente aceita o que a sua mente consciente determina. Pense no bem e o bem se seguirá. Pense no mal e o mal se seguirá. Então nunca diga que você não pode fazer alguma coisa. Mesmo que isso seja verdade nesse momento. Por exemplo, não diga, eu não posso comprar esse carro. Não diga isso. Porque se você diz que você não pode fazer algo, a sua mente subconsciente diz, ok. E aí você não pode comprar mesmo. Procure um pensamento melhor. Por exemplo, diga, esse carro é meu. Eu prometo a mim mesmo. Assuma um compromisso com aquilo que você quer. Mesmo que você não saiba exatamente como vai conseguir. Decida com convicção o que você quer. E a sua mente subconsciente vai dar um jeito de executar a ordem. A razão de tanto caos e miséria no mundo é o fato de que as pessoas não compreendem a interação entre as mentes consciente e subconsciente. Quando essas duas mentes trabalham em harmonia, a felicidade, plenitude e paz. Não há discórdia quando o consciente e o subconsciente trabalham juntos em sintonia. Se a sua mente consciente escolhe a plenitude, então o subconsciente vai trabalhar para a construção de uma vida plena. O subconsciente apenas executa as ordens da mente consciente e você tem o poder de escolher. Escolha a saúde, alegria, paz, realização, abundância e felicidade. Você pode escolher também o que você quer ser. Escolha ser alguém realizador, forte, próspero, alegre. Que todo mundo ao seu redor vai tratar você à altura daquilo que você escolheu ter como personalidade. O seu maior poder é a sua capacidade de escolha. Escolha a felicidade e a abundância. Encare a sua mente consciente como o príncipe, que tem como principal função proteger a princesa que está adormecida na torre, que é o seu subconsciente. Nos contos de fadas, o príncipe salva a princesa de um dragão, pois a sua mente consciente deve proteger o subconsciente das crenças limitantes, das ideias falsas. Procure acreditar que algo de bom vai acontecer e está acontecendo agora mesmo. É como se fosse mais ou menos assim. Imagine que o príncipe deve proteger a princesa adormecida. Aí chega um dragão. Se o príncipe acreditar na força desse dragão e sentir medo, eles vão travar uma batalha terrível e talvez o príncipe seja derrotado. Mas se o príncipe pensar, ora, isso é ridículo, dragões não existem, aí o dragão, puff, vai desaparecer. Óbvio que não adianta pensar que o seu chefe não existe, porque ele não vai desaparecer. Isso é apenas uma metáfora. O que eu quero dizer é que se você encarar um problema como algo gigantesco, com a força de um dragão soltando fogo pela boca, é exatamente isso que esse problema vai ser. Você se torna aquilo que você se determina a ser e tem a vida que você escolhe ter. As sugestões e opiniões de outras pessoas não têm poder para prejudicar você, a não ser que você consinta. Praga dos outros não pega, a não ser que você dê ouvidos. O único poder é a ação do seu próprio pensamento. Você pode escolher, rejeitar as opiniões dos outros. Você tem o poder de escolher como você vai reagir. E você só internaliza aquilo que você mesmo concorda que seja verdade. Imagine que chega alguém e diz pra você Nossa, como você é estranho. Você tem uma cara muito estranha. E aí você se sente triste. Mas isso só acontece porque existe uma parte de você que escolheu concordar com essa afirmação. Agora imagine que essa mesma pessoa diga pra você assim Nossa, como você é verde. Você tem uma cara muito verde. Você provavelmente iria responder Que? E aquilo não te atingiria de forma alguma. Você acharia até engraçado. Porque não existe a menor possibilidade de você ser verde. A não ser que você seja o incrível Hulk. Ou o Shrek. Então essa opinião não vai te atingir. Porque não existe respaldo interno. E você pode escolher quais opiniões você vai respaldar usando repetição. Se você passou a vida acreditando que você é burro Não vai ser dizendo uma vez que você é inteligente Que você vai tomar esse pensamento como verdade. Você vai precisar repetir mil vezes que você é inteligente. Você vai ter que inundar a sua mente consciente Com a informação da capacidade da sua inteligência Para que assim isso chegue ao subconsciente. E quando você tiver bem aprofundado no seu subconsciente A informação de que você é inteligente Pode vir até o Albert Einstein te chamar de burro Que você vai olhar pra cara dele e vai dizer Calha sua boca seu descabelado esquisito. Em resumo, para atrair apenas aquilo que você quer Você tem que parar de focar no que você não quer Não pense no que você não quer ser Ou não quer ter Ou não quer fazer Foque no que você verdadeiramente quer Tenha um objetivo de vida claro Você precisa saber o que você quer conquistar Qual é o ser humano que você escolhe se tornar O primeiro passo para atrair apenas aquilo que você quer É saber o que você quer E o segundo passo é se tornar convicto disso Ter convicção Ter um propósito inabalável Um fogo na barriga É olhar para o seu objetivo e dizer Eu vou conseguir isso Nem que seja a última coisa que eu faço da minha vida Nem que eu tenha 70 anos Mas eu não vou desistir Desistir não é uma opção Num momento em que você souber claramente o que você quer E tiver isso como uma meta Que você não admite da existência Pode ter certeza de uma coisa O universo vai se tornar seu sócio Aquilo que você quiser O universo vai dizer Amém! Toma! É seu! O fato é que é possível aprender a criar a realidade que você quiser É possível atrair e criar em sua vida tudo aquilo que você quiser Você já pensou em como a sua vida mudaria se você pudesse viver a vida dos seus sonhos? A existência que você escolher? Eu te pergunto Qual existência você escolheria viver? Escreve comigo nos comentários Me conta Escreve assim Eu escolho viver E escreve ali Qual vida você viveria? O que você viveria? O que você faria? Por exemplo Eu escolho viver em abundância Com um trabalho que me recompensa Um relacionamento maravilhoso Uma rotina de alegria Escreve nos comentários O que você escolhe viver? Agora deixa eu te perguntar outra coisa Que diferença faria pra você Se você soubesse que existe uma fórmula exata Pra você influenciar o seu subconsciente? E que através do seu subconsciente Você pode influenciar todo o universo Para possibilitar tudo aquilo que você quiser? Você já parou para pensar que a sua vida poderia ser muito mais feliz Plena e próspera Cheia de realizações? Pois você pode estar de posse dessas lições ainda hoje Eu quero te explicar como funcionam os mecanismos da lei da atração Entrelaçados às poderosas leis do universo No treinamento que eu criei chamado Mestres do Universo É um curso em que eu trago ensinamentos avançados De lei da atração em linguagem simples e descomplicada Sem enrolação Como sempre foi o meu jeito de ensinar Para que você possa colocar tudo em prática o mais rápido possível Você não precisa pagar caríssimo Em um curso de lei da atração Você pode adquirir o acesso às lições mais importantes Indo direto ao ponto Com tudo o que você precisa saber para transformar sua realidade E tudo o que você precisa fazer é assistir às lições e colocá-las em prática Se o seu objetivo é conquistar sonhos e ter uma vida de liberdade Você precisa desse treinamento O link está na descrição do vídeo E quando você assistir ao curso Não esqueça de deixar um comentário me contando Como a sua vida está se transformando Eu quero vibrar com você Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos Até